A próxima palestra é uma palestra de uma pessoa linda que eu conheci assistindo o programa de domingo do Prosa Criativa, que acontece todo domingo às dez e meia, ao vivo, de uma rádio, e é uma pessoa que é da área de exatas, mas todo mundo que é da área de exatas tem um pouco de filosofia, olha o rama, tem um pouco de imaginação, tem um pouco de espiritualidade, vamos dizer assim. Então, eu quero apresentar para vocês o professor Gilberto Vieira Mendes, que vai falar sobre arte reciclável. Mas olha quem que é o Gilberto, olha lá, está chegando o Gilberto. O Gilberto, ele é graduado em Gestão da Tecnologia de Informação da Universidade Paulista Unique, técnico eletrônico, pós-graduado no Programa de Informação Continuada, Orcon, do ITA, em Educação 4.0, Princípios e Práticas de Inovação na Educação em Engenharia. Ele também foi do Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA e fundador do Arte Reciclável. E aí, depois que a gente ouve uma palestra dessa do rama, como é que foi o universo, todos esses componentes químicos, que nós, cada um de nós, que nós viemos de um átomo de carbono, que é muito romântico isso, e olhar para esse mundo, né, que é formado por várias coisas, coisas que são naturais, coisas que o homem criou. E aí, fazer o que com tudo isso, usando da nossa inteligência, do nosso conhecimento, e pensando principalmente na qualidade de vida, né? O que que se faz com esse planeta, o que que nós vamos fazer com esse planeta, como que a gente vai, como que nós seremos referência para as nossas crianças, em termos desses cuidados, desse olhar, e o que que a gente pode trazer de inspiração para os nossos alunos, a partir de tudo isso que se apresenta. Porque nós estamos aqui, daqui a pouco a gente vai embora, né? Mas as crianças estão vindo, e aí é a vez deles, deles irem construindo. E assim como nós nos inspiramos com os nossos professores, para a nossa profissão e tudo aquilo que a gente realiza, vem aí as nossas crianças, na sequência, através das nossas mãos, da nossa alma, da nossa paixão pelo conhecimento, para poder estar conduzindo na sequência aí a vida e o mundo. Então, Gilberto, toda a nossa gratidão por estar aqui, por estar fazendo parte também da nossa jornada pedagógica virtual, que tem como tema Conectando Aprendizagens. E você seja bem-vindo, e agora é a sua vez de brilhar como um astro da onde você veio, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Outro. Bom dia a todos, é um grande prazer poder estar compartilhando com vocês esse nosso trabalho. E eu fiquei preocupado com essa apresentação do Rama, né? Se nós vivemos no universo, e não existe outro local, outro planeta para nos viver, então vamos cuidar desse, né? E dentro desse contexto, arte reciclável, ele traz uma motivação, talvez, para que todos possam vivenciar o momento de pandemia que estamos passando, mas vamos tirar proveito desse momento, porque podemos ajudar na criação, no momento de adaptação dessa fase. Como já foi apresentado, mas eu gostaria de agradecer pessoalmente a todos que estão nos assistindo e, posteriormente, pelo YouTube, em particular, a minha amiga secretária da Educação de Jacarei, a professora Maria Tereza e toda a sua equipe, que vai viabilizar essa apresentação. Nosso trabalho está também temporariamente proibido de ser visitado, mas existe hoje no Parque Tecnológico da cidade, no IIAV e no ITA. Passando essa fase, teremos o prazer de acompanhá-los nessas visitas. A palestra recriando este novo normal, né? Este é o novo normal. Por quê? Momento de aprender. Aprender e ensinar. Arte reciclável aborda um pouco desse trabalho. E, na verdade, o que eu gostaria de compartilhar e deixar um legado seria de que momento de crise é momento de oportunidade e que é uma oportunidade de florar o nosso conhecimento e habilidade. Então, dentro desse contexto, espero que arte reciclável possa motivá-los e dar novas ideias e ver o que tem por trás desse nosso trabalho, além da arte para ser contemplado. Então, vamos lá. Você conhece o projeto Arte Reciclável? Tudo começou com o seu Gilberto em 2011, que teve a iniciativa de conscientizar as pessoas na conservação do meio ambiente, transformando lixos eletrônicos em obras de arte. Em 2012, nasceu um grande trabalho de arte reciclável, o Reciclável Robô Movido à Energia Solar, que sincroniza a fala com movimentos na língua brasileira de sinais. Ao longo de 2013, o seu Gilberto levou o seu projeto para muitas exposições e também fez algumas palestras contando sobre o seu trabalho. E, em 2014, o projeto participou da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia. Em 2015, seu trabalho foi reconhecido pela famosa revista Meet Technology Review, onde fizeram uma publicação falando sobre esse grande trabalho. E, assim, o seu Gilberto levou seu projeto para várias exposições ensinando por onde passa a importância de cuidar do meio ambiente. Até hoje, o projeto Arte Reciclável é um sucesso. O projeto Arte Reciclável não tem a pretensão de resolver todos os problemas do mundo, mas propõe utilizar a arte e o lixo tecnológico como matéria-prima para educar e conscientizar as pessoas. Dentro desse contexto que nós estamos abordando, a reciclagem, que vai colaborar com o meio ambiente, eu fiz alguns tópicos aqui dos índices. A estrutura do projeto Arte Reciclável, os insights e execução da criação, trabalhando a capacidade criativa, trabalhando a inclusão e a sensibilidade, a aplicação da capacidade criativa na educação e o reconhecimento desse trabalho, como ele tem sido abordado e recebido pela população. A estrutura de Arte Reciclável tem o foco na educação. Acreditamos que, através da educação, é a saída para a solução de grande parte do nosso problema. Utilizamos a metodologia STEM e o conceito de educação 4.0. Arte reciclável é utilizada na arte, que podemos gerar rendas, abordar a economia criativa, economia circular. E a arte na educação, propriamente na educação ambiental, podemos abordar o consumo consciente, energia limpa, logística reversa, reciclagem, reuso e utilização dos materiais reciclados. A inclusão e desenvolvimento social, abordando inclusão e desenvolvimento social com trabalhos acessíveis, trabalhando acessibilidade e pesquisas com transtorno de espectro autista. Nosso trabalho em site de execução e criação, abordou, saindo dessas primeiras duas obras, que eu tenho muito orgulho, porque foi o start. Dali, eu consegui unir a vontade de fazer algo para o planeta e ajudar a sociedade. E aí, como eu não tinha recurso, usei essa dificuldade, empreendendo, fazendo um empreendedorismo sustentável. Então, marque bem essas duas obras, se vocês colocam fé onde eu consegui chegar. As obras podem vir do próprio formato das peças que você garimpa ali dentro dos materiais reciclados. No caso aqui, é uma peça tirada de dentro de um HD, um hard disk, um computador, que mesmo já passa uma mensagem, parece a cabeça de um camundongo. E com a estrutura do mouse e a base de um HD, foi criada essa obra de arte. Outras obras podem ser um objetivo a ser alcançado. No caso, eu tentei replicar o WALL-E, que é um símbolo que simboliza bem essa parte da reciclagem e como caminha a humanidade. E foi criado esse robô. Ele anda, se desloca, interage. A matéria-prima, ferramentas e matérias-primas utilizadas, grande parte é importado o que eu utilizo. Chinesa, Taiwan, Estados Unidos e parte do Brasil. É o resíduo eletroeletrônico que tem em mãos. Se você mexer na sua gaveta, você vai achar no fundo dela alguma coisa, você vai achar dessa parte. E o eletroeletrônico é muito rico, porque ele predomina umas cores e tem um lado também das pessoas acharem que tudo que é eletrônico tem que fazer alguma função. E no caso aqui é só de entretenimento. Isso eu vou falar mais lá na frente. As ferramentas são de ponta. Vocês podem ver que são raríssimo, difícil de ser encontrada. Mas vocês veem que é o que tiver em mãos, pessoal. É uma tesoura, um alicate, chá de fenda, fips, martelo e de baixo custo. Se não tiver, é fácil ser adquirido. Isso aqui que é o pulo do gato, que é essa pistola laser, uma pistola de cola quente de baixíssimo custo que você encontra em qualquer depósito ou comércio da área de construção ou ferramentas. Eu optei por essa opção da cola quente por ser de baixíssimo custo e poder ser acessível. Essa ideia pode ser implementada em qualquer local que tenha acesso a essas ferramentas. A cola que eu usava era o refil da cola quente, mas como eu precisei comercializar alguma dessas obras, precisei dar um acabamento com mais resistência, melhor formato para ser exportado. Então, eu tive que optar pela cola quente. E vamos ver um vídeo de como é o procedimento da concepção e da construção das obras. Onde muitos vêm em lixo, esse funcionário público enxerga a arte. Há um ano, Gilberto Vieira dá vida às peças eletrônicas que são descartadas. Tudo começou com o trabalho escolar da filha. Nossa equipe fez uma proposta a Gilberto, que ele desenvolvesse uma obra de arte durante a entrevista. E em apenas 15 minutos, esses materiais ganharam a forma de um trem. A matéria-prima utilizada pelo Gilberto... Gilberto não para, passa todo o tempo livre criando com o lixo. Então, aqui eu tirei, tirei de dentro do celular, o circuito, que eu acabo usando isso aqui na parte eletrônica, reaproveito algumas peças mesmo. E aqui eu começo a fazer o carrinho. Em apenas 15 minutos, todo esse material, que já teria perdido a utilidade, se transforma num modelo de carro de corrida com faróis e tudo. O cara é bom. O cara é bom. Vai na Band em 15 minutos, faz um trenzinho. Vai na Globo em 15 minutos, faz um carrinho com farol e tudo. Na verdade, pessoal, na televisão vale tudo, né? Mas é planejamento, né? Tudo tem que ter um planejamento e um estudo, para que tudo ocorra bem. Como eu sei que todas as entrevistas para onde eu já tinha participado, eles pedem alguma demonstração, foi feito essa forma, então, de eu colocar as peças misturadas, já previamente separadas, e feito a montagem na frente dele. Então, é truque de TV. Um vídeo com algumas criações artísticas, com resíduo eletroeletrônico. Essas obras foram feitas a partir de 2011, e até meados de 2014, 2015. Então, eram 350 obras que eu tinha naquela época, e o foco foi a área militar, porque o público, naquele momento, que estavam visitando, era da área militar, onde eu trabalhava. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que fazer com essas obras, com essas ideias? Tem que ter alguma utilidade além de belezar e chamar a atenção das pessoas. Vamos ver na prática o que fizemos com ela. O trabalho tem o foco na capacidade criativa. Esse conceito de criação só funciona com esse tipo de matéria-prima, o resíduo eletrotrônico, ou pode ser usado outro tipo de material. Se esse conceito de capacidade criativa serve para ser aplicado em outras áreas do conhecimento, então tem que valer. Vamos ver o que foi usado nisso aqui. Aqui foi um trabalho, a convite do Neymar, da nossa regional aqui da Delegacia de Polícia, Polícia Civil, que viu essas obras artísticas no Vale Sul, no Center Vale, e me convidou para que eu criasse obras de arte usando réplicas de brinquedos, aprendido com menores na cidade de São José do Campo. Foi um susto para mim, porque eu falei, poxa vida, olha a oportunidade quando aparece para você. Vai ser um desafio, porque eu tinha que utilizar material que eu não estava acostumado ao dia a dia, que eu usava o eletroeletrônico, e ainda um desafio maior ainda, de não fazer uma apologia ao crime, à utilização de arma. Então, criei a exposição Consciência e Consequência. Essas obras foram expostas em vários lugares, algumas até na rede TV e News, e eu tive que fazer obras, mas sem fazer apologia ao crime, à utilização de armas. Pelo contrário, passar uma mensagem positiva, que você tira o foco das armas, e acaba vendo outra coisa sem ser as armas, vendo a mensagem que ela tem por trás dela. e a criatividade que você acaba agregando a esse material que era usado para o mal. Hoje ela embeleza, e pode passar mensagens que você questiona algum público-alvo, dando essa mensagem de não à violência. Essas obras estão, tem alguma dessas obras próprias para ser expostas em lugares apropriados, e aguardando convites. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato, nós podemos conversar e montar esse acervo para ser exposto com vocês. A parte do acervo está aqui, tem mais guardado. Arte no desenvolvimento social. Utilizando isso aqui para agregar valor na vida das pessoas, fiz um trabalho com o pessoal da cooperativa São Vicente, no caso eles têm um símbolo do BEM TV, eles me pediram que criasse alguma lembrancinha para dar para os parceiros deles. Eu fiz um molde, fizemos a oficina com eles, e aqui está um exemplo que eu criei, e aqui o deles. Eu não vejo diferença entre eles. Foi bem interessante esse trabalho, e foi um grande prazer. Posteriormente, foi um trabalho também de ação social com moradores de rua, com cooperativas, e visando treinamento e geração de renda. No caso aqui, foi moradores de rua, assistido pela Prefeitura de São José dos Campos, e eles criaram as obras deles. Então, olha os artistas que nós temos aqui. Isso aqui pode ser repassado, pode ser construído por outras pessoas também. E vamos ver um vídeo onde eu apliquei esse trabalho dentro da cooperativa Coopertech, que fica na Zona Sul, que ficava agora mudando. E usei ela como um braço para poder fazer esse trabalho social. Foi doado alguns computadores que foram repassados, e essas máquinas foram montadas em uma sala de aula, e dado o curso de informática junto com o de Arce. Vamos lá. Tchau. 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 A entrega desse trabalho foi o seguinte. Eles ficaram com as máquinas e o conteúdo dos vídeos passo a passo de como fazer bichinhos com latinha de refrigerante, que é comum a todas as cooperativas que participaram do curso, e pudesse agregar mais valor na mão de obra deles. Às vezes eles venderem a latinha, eles vendiam as criações, as obras de arte deles, que eram árvores, pássaros, e poderiam ser vendidas por maior valor. Foi estudo de uma TCC, de um mestrado, de uma colega, que mensurou todo esse trabalho, e hoje tem na internet, e o material também pronto para ser replicado novamente. Trabalhando a inclusão e acessibilidade. É uma parte muito prazerosa de como você se adaptar e ter uma empatia, você se colocar no ponto dessas pessoas que estão te visitando e fazê-las interagir com essas obras de arte. As obras são sensíveis, são com cola quente, e incrível que pareça, esse pessoal é muito delicado, eles conseguem interagir, nunca houve um acidente com esse público. E aqui foi bem emocionante para mim, porque durante uma entrevista, e no final dela surgiu um grupo de cegos, pessoas com deficiência na parte de visão. E eu atendi, fiz esse trabalho de acessibilidade, só que foi documentado. E o legal não é o que a gente está falando, mas o depoimento delas, que vivenciou esse trabalho. Então, vamos lá. Esse trabalho eu comecei a desenvolver há 5 anos, ajudando minha filha. E hoje eu utilizo nesse robô, material como ventilador, limpador de para-brisa, para-lama de moto, lâmpadas, bebedouro, tampão de mesa, rodinha de carrinho de feira, fita de VHS e carenagem de celular, educar as pessoas. No mundo com tanto apelo tecnológico, a gente conseguiu usar o resíduo tecnológico para ajudar a comunicação das pessoas, referente à importância da preservação do ambiente, o uso da tecnologia em pró da sociedade, e usando a própria tecnologia sucateada. Nossa, eu achei o máximo. Infelizmente, no caso, não dá para a gente ver o que ele está fazendo. O rapaz falou, tipo, eu confiei e vi as outras pessoas que estavam ao meu redor falando, tipo, meio que maravilhadas com as coisas que estavam acontecendo. Só que, só de saber ali que eu estava fazendo ele ter aqueles movimentos, já foi bem legal. Esse trabalho nós podemos levar a tecnologia a serviço da própria universidade, linkando a universidade à sociedade mais carente. Nesse caso, eu faço o trabalho junto com as cooperativas da minha cidade, usando um braço ali dentro, pegando pessoas que têm mais chance de passar essa informação na linguagem da população local, e eu fico na retaguarda levando esse conteúdo. Surpreendente, porque é o seguinte, nós que somos da parte de Exato, tecnologia, não é novidade. Mas, quando é de pessoas de outras áreas que não convivem nesse meio, é surpreendente, né? O que está sendo mais interessante é a atenção das pessoas, né? Não é em todo lugar que as pessoas, geralmente, estão preparadas para receber a gente, tem essa disponibilidade de mostrar, assim, tudo nos mínimos detalhes, e isso, para mim, assim, está sendo bem legal. É, como foi feito nesta feira, um indinho, chegou aqui, que não é do contato dele diário, ele ficou deslumbrado com um robô desse, né? E a maioria das pessoas falam, eu passo lá de loja e eu vi um robô sofisticado, mas quando eu cheguei, fui ver de perto e era só sucata. Então, ele fez a função dele, de educar os humanos. Muito, muito legal e maravilhoso para o meio ambiente. Se todas as pessoas pensassem assim, seria maravilhoso. Inclusive eu. Não sei se foi entendido bem, mas esse trabalho foi administrado em Porto Seguro, no SBPC, e foi essa menina, essa moça que interagiu na entrevista, ela tem deficiência visual, e ela controlou o robô, sem nunca ter visto um robô, tateou, viu o tamanho do robô, e através desse aplicativo, no celular, ela controlou esse robô. Imagina a emoção dela e a marca que ficou registrada na vida dela. É um pouquinho do que nós estamos fazendo. Então, aplicando a capacidade criativa na educação, que eu acho que é o interesse maior desse público que está nos assistindo. Foi usado, está abordando bem a metodologia STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematica. O trabalho é utilizado como ferramenta educacional e está alinhado com o conceito da educação 4.0. Foi onde eu fiz o meu mestrado, minha pós-graduação, e esse trabalho tem alguns exemplos práticos desse conceito e a metodologia. Aqui, no caso, é um gerador hidráulico, feito com mídia de CDs e funcional. Tem um motorzinho que liga, acende os LEDs. Um gerador eólico que ilumina a cidade. Você joga um vento, gira essa hélice e ele vai gerar energia. Aqui você tem uma plataforma com quatro experimentos na mesma base. Você tem experimento de atrito, pêndulo, pêndulo com frenagem. Hoje, você tem rodanas, divisões de força e movimento retirinho. E quanto custou para produzir um equipamento desse? Pessoal, tudo doações, tudo resíduo que foi encontrado e foi garimpado e adaptado. Então, é o valor agregado em cima disso. E o que impede as escolas de baixíssimo custo fazer o seu acervo de experimentos. Isso aqui dá para ser feito aquisição de dados utilizando um aplicativo de imagem, que captura a tela e faz o análise. E hoje, eu utilizo muito o sistema Arduino também para fazer a aquisição de dados. Aqui é um experimento, vocês vão ver logo em seguida, a aplicação dele. Então, é uma base de madeira com uma mídia, um leitor de CD-ROM ou DVD. E tem uma articulação que eu tenho meço o grau, o ângulo de lançamento aqui. Com dois motores de impressora, a estrutura que eu tirei de dentro desse CD-ROM. Faço a estrutura para correr o aviãozinho de papel. Trabalhando a prática do manuseio, que as crianças não utilizam muito hoje. E esse aqui é um experimento, onde eu tenho uma nuvem. Dentro dessa nuvem eu tenho um chuveirinho, que tem uma bomba por trás desse ranário. É um ranário simulando a terra em corte. Quando eu tenho as plantas, o descarte incorreto de resíduo eletroeletrônico, as camadas da terra e o lençol freático. Eu aperto um botão, ele chove, faz a água molhar o material na superfície da terra. E eu passando a oxidar e soltar esse metal pesado na água. Tem um estudo, que eu associo a esse trabalho, onde nós fazemos uma comparação do metal pesado que foi encontrado nessa água, que foi analisada, e associado às doenças que ele causa no ser humano. É bem interessante, e isso aqui é interativo. Tem um exemplo conceitual mais na frente que eu vou mostrar. O mesmo conceito utiliza a criação e produção de obras de arte aplicado na criação de experimentos e robótica educacional. É um pouquinho do que nós vamos falar agora. Aqui a aplicação daquele lançador de aviãozinho de papel. Isso aqui foi um trabalho junto com a Polícia Militar e a Força Armada, a Aeronáutica, de aproximação da população. E pode ver que a participação foi de todas as idades. Porque é diferente, pessoal. É uma atividade interativa que chama a atenção. Então, é um pouquinho o que nós fazemos com essa aplicação dessas criações que estamos usando. Então, chamando mais uma vez a atenção, mostrando o valor agregado que tem nessas obras, de artes e experimentos, que é o intangível. Quanto você coloca de criação em cima dele, que é o que faz a diferença. Aqui são experimentos criados. Fui nomeado pela CNPq para participar do 14º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui em São José dos Campos e região. E foi dentro do tema matemática, foi criado o tema arte está na matemática em tudo. E foi criado alguns experimentos aqui com acessibilidade também, você consegue ensinar fração para deficiente visual, o cego, matemática, logaritmo e a parte tátil, para você fazer diversas formas usando esses experimentos com resíduos. A parte de física, podemos explicar área, conceito de atrito, você libera as esferinhas e elas chegam em tempo diferente, que você comece a questionar e mostrar isso, como que funciona, a parte do aviãozinho que foi mostrado ali atrás, no vídeo posterior, na imagem posterior. E aqui, aquele experimento, experimento de acesso remoto em tempo real, objetivando suprir as necessidades de escolas sem acesso de laboratórios ou cursos à distância, EAD, sistemas utilizados para o WebLab, a proposta é conceitual, aguardando patrocinadores para que podamos calonar a ideia. Mas a ideia é você fazer essa exposição presencial, as crianças visitarem e levar essa ideia para casa e para as salas de aula. Então, com um dispositivo desse, você consegue interagir, tanto presencial quanto remotamente. E hoje, em tempo de pandemia, é uma luva, né? Como vocês estão fazendo os experimentos? Tem que fazer um vídeo para cada matéria e vai ser divulgado como. Como que essas crianças vão interagir? Isso aqui atende a essa necessidade que nós estamos passando hoje. Já foi criado lá atrás, tá? Aqui foi o meu TCC, pós-graduação, utilizando o conceito da educação 4.0. Aqui eu fiz um desafio, né? Onde eu dei um curso de robótica com material reciclado. Na verdade, eu falei, deu uma aula de física e eles me entregaram um robô, mas entendendo o que estava sendo feito. E não tem como não entender, porque você fala na prática, com um hardware que você cria, com um experimento, tudo com sucata, você cria todo o dispositivo que vai ser empregado no robô. Eu falo de modo hidráulico, eu falo de animação gráfica, com simuladores digitais, simulando o funcionamento do robô. E a prática mesmo da montagem, com parte de áudio, falado e traduzido em libras, tudo sincronizado em libras. E todas as formas diferentes. Então, você, sem desgastar muito o público, e você vai falando e vai passando esse conteúdo e essa mensagem. Eles estão interagindo. E quando você põe na prática o que você fala, estuda e vê, vivencia e sufixa. Inclusive na parte analógica, que é o hidráulico aqui. Vamos ver um pouquinho desse vídeo em seguida. Você é maker? Já viram um robô igual a este? Que tal aprender o funcionamento e amontar um parecido? Como utilizar a mídia ou giga de teste? utilizar a simulação digital do circuito para melhorar que se abre e depois se fecha novamente. E esse recipiente, conforme a altura dele, seria a diferença de potencial. Quanto mais alto, mais rápido. Quanto mais próximo, menor diferencial. Introdução à primeira lei de Ohm. dessa equação, nós vamos analisar o nosso circuito e entender o que está acontecendo dentro dele. O que ocorre aqueles efeitos de encadecer uma... Então agora eu vou abrir esse circuito e vou colocar uma chave para trabalhar a interrupção entre elas. Podemos controlar a velocidade do motor. Identificando os componentes no circuito elétrico. Bateria e as duas chavinhas que se encontram aqui dentro do mouse. Montagem mecânica do robô. Colocar a bateria e testar. O motor está funcionando e agora vamos testar ele andando. Como esperado, funcionou. Então, pessoal, esse é o meu lego de baixíssimo custo onde pode ser replicado a ideia. Novamente, agregar o valor intangível no material que você tem no fundo do seu quintal. Aqui é a entrega do trabalho. Foi numa escola pública, foi escolhida a dedo porque tinha alunos com surtos que participaram da apresentação e da interação. e aqui eles tinham que ir no final do curso. Eles montavam o robô, colocavam para funcionar e apresentavam para a escola. E foi muito interessante porque cada um se expôs o seu trabalho de fazer na mesma função mas com formatos diferentes. E esses aqui são totalmente moldados rapidamente com segurança sem acidente por estar mexendo com crianças. então foi muito interessante. É um trabalhinho que eu tenho com muito orgulho aplicado isso aí nas escolas. Esse trabalho tem um reconhecimento nós já temos nove anos de duração. Trabalhamos com divulgação do trabalho que ocorre por divulgação nas redes sociais, exposições, palestras e oficinas. Já tivemos em nove estados brasileiros e esperando novos convites. E espero que isso aqui seja uma sementinha para vocês do quanto podemos fazer quando nós temos capacidade criativa e poder de criar. Atualmente faço parte de uma pesquisa com jovens e adolescentes com TEIA Transtorno de Espectro Autista. Os resultados serão publicados em Olivo que já estão em fase de revisão e procuramos por investidores e patrocinadores para a publicação desse livro. Aqui participam atualmente duas psicopedagogas a Shirley e a Janete e mais duas neurocientistas. Esse trabalho tomou uma proporção muito grande porque além dessas quatro pesquisadores e eu nós temos a parte do corpo técnico. Isso que elas estão fazendo é a ponto de vista não delas psíquico educacional mas eu sou de exata pessoal. Então vamos ver um pouco desse vídeo como que foi feito. Vai deitado ele vai fazer isso aqui e por que ele cai assim? Vai reto se eu ligar então ele vai cair mais deitado mas ele vai tão alto se eu jogar ele pra cima aqui vai mais alto ali ó Gostei mais de soltar os aviãozinhos porque foi a parte do meu e gostei como ele foi bem próximo Gostei muito legal o avião foi de verdade Essa sala tem 12 módulos e meses modulares são células que podem ser remanejadas conforme a necessidade do tipo de aula que está sendo administrada em nosso caso eu desmontei os computadores que existiam em cima delas e deixei como um museu aqui aqui é a mesa onde eu estou centralizando a oficina o que você achou Caio da dificuldade como foi criar esse carrinho que você fez na verdade foi bem fácil de criar esse carrinho e prender algumas peças aí foi bem legal foi fácil foi fácil e o legal que as ideias você fez e é só você que tem esse carrinho ele é diferente você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo né e o que você usou foi material reciclado reciclado agora eu tenho uma ideia do que é reciclado e do que é lixo as crianças que não vieram e perderam muita diversão é a primeira vez que meu filho realmente tem uma aula na prática então com certeza é proposto para eles eles conseguem concluir concluir então não tem limitação nenhuma igual para todo mundo limitação todo mundo tem eles também limitações exato e superado superado com certeza a expectativa era boa mas eu não esperava tanta coisa que eu tive deles esse retorno ele foi imenso ele se interagindo rapidamente com o Gilberto com a sua pessoa participaram produziram dentro dos limites dele mas produziram e foi muito bacana ele perguntaram isso para mim é maravilhoso porque com isso a gente já conhece um pouco dessa questão do autoté do autismo mas não numa situação como essa né a educação sempre esteve na minha vida né e hoje com essa experiência com esse grupo de ferro né com o transtorno de espectro autista nessa oficina de um livro de ferro eu pude observar que a deficiência ela não delimita nada muito ela amplia ela amplia o conhecimento de todas as pessoas que estão ao redor deles e essa criação hoje para mim mostra que todos nós dentro dessa pesquisa estamos no caminho certo nós precisamos levar isso para as escolas precisamos ampliar essa maneira de ver a deficiência eu acredito muito que ainda a educação vai nos elevar num patamar muito grande mas a gente precisa de pessoas que acreditem acreditem de verdade na educação você diria que a arte no caso nosso com o resíduo é fez a diferença hoje nas atividades pode colaborar nesse totalmente totalmente porque quando você vê uma criança olhar para equipamentos resíduos e imaginar começar a imaginar aquilo fisicamente para ele ele montando aquilo você pode acreditar que essa criança possa fazer qualquer coisa na escola se tiver um professor que ensine essa criança vai aprender qualquer coisa não tem como não se inspirar com essa equipe é um pessoal muito engajado motivado e nós temos potencial pessoal precisamos de apoio porque tudo isso que vocês viram até aqui foi tudo feito com recurso próprio inclusive essas crianças vieram de Sorocaba essas duas psicopedagogas fazem um atendimento gratuito semanalmente com todos eles e nesse momento de pandemia que nós paramos nós publicamos escrevemos esse livro para poder publicar agora nesse segundo semestre então aguardamos as pessoas que estão nos vendo poder encaminhar para quem possa patrocinar investir nesse trabalho colocar o seu nome no livro porque nós dividimos essa pesquisa hoje está em duas partes essa foi que foi apresentado que é o ponto de vista delas eu só entrei como mentor do workshop que foi administrado com eles mas vejo o que nós podemos fazer com essas informações que estão sendo publicadas nesse livro utilização de sensores de ondas cerebrais coletamos os dados esses dados são medidos algumas frequências do cérebro por modo gráfico e por planilhas de Excel essas planilhas podem ser trabalhadas e gerado dados e o que fazer com esses dados então eu tenho o lado o ponto de vista delas que foi feito uma análise uma pesquisa comportamental junto com as duas neurocientistas com a análise de frequências cerebrais e agora nós estamos trabalhando matematicamente com essas informações o que fazer com isso vejam bem aplicando a ferramenta de dados data 6 ciências de dados para receber padrões e desvios traduzidos em dados informações intuitivas e sites que auxiliam na compreensão de cada caso específico da visão geral das ondas cerebrais captadas e utilizar machine learning aprendizado de máquina com inteligência artificial para intuir o comportamento construindo logarítmicos que prevejam comportamento frente a determinados estímulos e ações então um exemplo bem grosseiro aqui foi feito uma análise de dados de telefonemas esses telefonemas associamos aos CEPs das residências e conseguimos algumas observações que de sexta-feira tinha mais índice de ligações por emergenciais devido aproximação de fim de semana e tal isso aí você vai evoluindo em gráfico e ele te dá apontamentos fazendo uma analogia com o nosso trabalho que foi aplicado junto com as crianças só que por entrar análise de pessoas nós fizemos os testes na equipe na própria equipe conceitual para teste ainda precisamos passar para o conselho de ética isso aí ser realmente feito o estudo com eles então é um exemplo que foi feito só para apresentação essas ondas de dados conseguidos relacionados para medir essas ondas cerebrais que foram medidas esses picos ele faz uma análise espectral e vai dar certo comportamento que vai nos indicar alguns pontos que podemos potencializar essa apresentação procurou dar uma panorâmica da avaliação comportamental associado com os sinais captados pelo sensor de ondas cerebrais e utilização da inteligência artificial criando uma visão associações indicadores a ser explorado pela psico na arte então nós podemos potencializar mais o que nós tínhamos certeza do ponto de vista das pesquisadoras nós podemos ver cientificamente por números por gráficos que vai dar deve dar essas mesmas indicações que foi feito com a própria equipe é o ponto de vista dessa segunda fase da pesquisa o livro o primeiro livro vai servir como base de estudo e essa segunda fase da pesquisa que é assim que publicar esse livro vamos dar continuidade nessa pesquisa e vai sair jogos cursos direcionados mas com fundamentos científicos e aguardamos patrocinadores e investidores desse trabalho o reconhecimento nós já tivemos nesses nove anos por essas instituições e outras que não foram documentadas aqui recebemos visitas de atletas políticos de diversas áreas forças armadas ministros então tivemos uma abrangência boa o trabalho está aberto a parceria e chamando pessoas para trabalharmos juntos não precisa ser de grande porte não qualquer pessoa pode ser associado o projeto está alinhado com a UDS 4 da educação e acredito que essa UDS podemos alavancar as demais e vou deixar uma mensagem aqui do Recicloide um robô de 2 metros de altura feito a partir de peças de equipamentos eletrônicos que iriam para o lixo o nome dele Recicloide A Terra não conseguiu suprir o consumo dos seres humanos precisam rever o estilo de vida dos senhores gostei muito de conhecer a todos precisam descansar obrigado pela atenção para o lixo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com o novo normal, o momento é de reconstruirmos a maneira de como fazíamos as coisas. Momento de reaprender, aprender e ensinar. E aquelas duas pecinhas que eu mostrei, que eu chamei a atenção logo no início, que me deu muito orgulho. Isso aqui foi o start. Alguém apostaria que essas duas criações, naquele momento de crise, que era um domingo à tarde, que eu estava jogando o trabalho da minha filha, numa maquete, tomaria essa proporção? Então, faço uma analogia com o momento atual da pandemia, que todo mundo está se resguardando e dificuldade para se locomover, para sair, para conseguir o comércio aberto. Todas as dificuldades que nós estamos passando. Pessoal, crise é momento de oportunidades e de despertar a habilidade de cada um. Aflorar o conhecimento adquirido na vida de cada um. Então, vamos olhar para frente, olhar positivo e pensar positivo. Isso aí, a vida toda vai ser isso. Todo momento vai ter uma dificuldade. Hoje estamos passando para a pandemia. Vai virar outros, mas que nada vai nos abater. Foi um pouquinho que eu quis compartilhar com os senhores. Muito obrigado. Gilberto. Olha, pelos comentários todos que eu estou vendo aqui, estou lendo no YouTube aqui. Foi, assim, incrível as pessoas começarem com essa ideia do arte reciclável e, de repente, ver exatamente os produtos. Aí foi muito bacana. Foi muito bacana. Então, você estava colocando aqui, com relação a essa questão da robótica, né? E teve uma pergunta assim, como implantar a robótica nas escolas? Vocês imaginam que isso já estava no programa? Eu estou falando aqui com os professores. A nossa jornada, que até então eram oficinas para os professores, o Gilberto já estava nessa lista aí, para dar oficina para os professores durante a jornada, para a gente já começar a pincelar o início de uns trabalhos a nível das nossas escolas. E, detalhe, quando vem o aspecto da inclusão, então, faz toda a diferença, né? Porque, quando a gente fala em inclusão, não é que os outros são diferentes e a gente quer que eles fiquem iguais a nós. Muito pelo contrário. Cada um deles, cada um das deficiências, e principalmente o TEIA, eles têm altas habilidades. Nós é que não conseguimos chegar à altura do que eles são capazes de fazer. Então, como que a gente faz para alincar aquilo que seria, vamos dizer, o tal do normal com essas crianças que têm altas habilidades? E como que a gente estreita essa relação para nós aprendermos com eles? E como que a gente oferece uma série de possibilidades para que eles demonstrem essas altas habilidades para o mundo? Para a melhoria da qualidade de vida do mundo? E como fazer isso? Na verdade, são limitações nossas quando a gente tem dificuldade de saber como lidar. Mas, existem caminhos, e os caminhos estão sendo colocados. Quando o Gilberto fala da Shirley e da Janete, ele esteve na minha sala com a Shirley e a Janete, lembra, né, Gilberto? E eu conversei um pouco com as duas psicopedagogas, aí falamos de neurociências, falamos de todos esses aspectos. E é um trabalho encantador. É um trabalho com pesquisa, mas sendo realizado na prática, e que vai ser transformado numa literatura, que pode abrir caminhos para muitas pessoas, quando lerem, também irem nessa direção para esse trabalho com a famosa inclusão, né? Bom, mas, de qualquer maneira, teve uma, a Isa Rocha, é muito comentário aqui, não dá para ler tudo, a gente vai se parar, vai mandar para vocês. Legal. As questões que vieram, aí, no caso, você faz um filminho falando das questões, a gente organiza que jeito que a gente vai fazer, porque agora a distância está todo mundo em casa, mas a gente consegue fazer tudo junto, né? E aí a Isa falou assim, e aí, Tereza, vamos fazer curso, né? Já estão? Então, Isa, Isa Rocha, quero dizer para você que tudo isso já está no radar, tudo isso já estava no radar, a pandemia deu uma parada para a gente, na verdade, tomar uma enxurrada de tecnologia nas nossas vidas, né, para depois dar continuidade. O Gilberto sabe disso porque a gente já tinha conversado, né, Gilberto? Ele veio assistir a palestra, né, e aí a gente tinha conversado um pouco sobre isso, né, Gilberto? Sim. E, então, assim, trazer a possibilidade de falar sobre astronomia, de onde viemos, para onde vamos, teve por objetivo a gente parar e pensar na nossa missão e no nosso propósito no mundo. Como professores, cada um que assistir isso vai pensar qual é o meu propósito no mundo. Primeira coisa, para a gente sempre ficar isso. Segunda coisa, estamos todos aqui. E trazer a possibilidade da arte reciclável e essa palestra do Gilberto é mostrar todo o potencial que existe aqui, pertinho da gente, para a gente estar junto. Então, Gilberto, quando você fala que essa ideia começou quando a sua filha tinha que fazer um trabalho, era domingo, não tinham de comprar certos materiais específicos. E aí você olhou para a sua casa, foi ver o que tinha lá e o que podia ser reciclado, para poder ajudá-la a fazer a maquete. Isso deu start na sua vida, né? E na vida, e nós, professores, com as crianças conosco, quantos starts podemos dar para essas crianças? Quanto solo fértil, quantas possibilidades podem ser apresentadas para despertar os talentos que temos? Os talentos, os futuros astrônomos do mundo, os futuros físicos, engenheiros, os futuros que vão olhar para o mundo com relação aos resíduos e transformar isso em uma outra coisa, mais produtiva, com mais qualidade de vida, com menos descarte para invadir o meio ambiente. Como fazer tudo isso, né? Então, eu quero, assim, do fundo do meu coração, agradecer por você ter estado conosco. Quero agradecer a todos os nossos professores, gestores e equipes que estiveram aqui conosco, mais de mil pessoas. Lembrem, gente, é o YouTube, então põe um joinha lá, aperta com uma curtida, deixe um comentário, até já ter um monte, né? Porque isso pode fazer uma grande diferença, né? Em tudo aquilo que a gente faz e que a gente realiza. E, Gilberto, enorme gratidão por você ter estado conosco no dia de hoje, juntando todas essas ideias, juntando todos esses conhecimentos, dentro da linha do lançamento, vamos dizer assim, mais específico do Cientificando Jacareí. Quer fazer uma falinha para os nossos professores, para a gente fechar? O prazer for todo meu. Espero ter deixado uma sementinha e que possamos aguar no decorrer da, passar da pandemia e trabalharmos juntos. Uma andorinha só não faz uma revoada, né? Precisamos de um e várias. E todo mundo tem o seu potencial, tem o seu lado criativo. Aposte nisso. É isso aí. Obrigada, viu, Gilberto? Obrigada de coração. Eu que agradeço. Obrigado. Professor, escola...